Garçom Pele sedutora Imagem de ternura e de carinho Prenda de candor e embragadora Eu não supunha que era fingimento Quero um joguete e um brinquedo em suas mãos Quero o palhaço que vou de uma comédia Quero a árvore da mais corpo e traição O falso conduz sempre a tragédia A que eu julgava sincera e sem vaidade Se transformou num poço de tormento Numa torrente de lame de maldade Cruzou um dia o meu caminho Uma mulher pele sedutora Imagem de ternura e de carinho Prenda de candor e embragadora Eu não supunha que era fingimento Quero um joguete e um brinquedo em suas mãos Quero o palhaço que vou de uma comédia Quero o alvo da mais corpo e traição O falso conduz sempre a tragédia A que eu julgava sincera e sem vaidade Se transformou num poço de tormento Numa torrente de lame de maldade